Além do arco-íris Pode ser Que alguém veja em meus olhos O que eu não posso ver Além do arco-íris Só eu sei Que o amor Poderá Me dar Tudo o que eu sonhei Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar realidade E o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade Além do arco-íris Um lugar Que eu Que o amor Que o amor Que o amor E o amor É isso Um dia a estrela vai brilhar e o sonho vai virar realidade E leve o tempo que levar, eu sei que eu encontrarei A felicidade A luz do arco-íris Me fez ver Que o amor dos meus sonhos Tinha que ser Você Primeiro eu vou filmar No Youtube e depois no Facebook A caverna nunca explora nada Ainda deixa eu deixar aqui, meu negócio fica bem rocheio Que vida Tá filmando Eu vou filmar Eu vou filmar Eu vou filmar Eu vou filmar A caverna inexplorada A caverna inexplorada O que eu quero fazer aqui? Tô lá, filmando, é? Não, eu tô fazendo o barulho de ar, vou lá, ele vai bater uma foto de Lu. Vai bater uma paizana bem aqui. Vai bater uma foto de Lu. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?